O Parlamento romeno votou hoje a favor da destituição do presidente do país, o conservador Trajan Basescu, por suposta violação contínua da Constituição. Num referendo que será realizado nas próximas três semanas, os cidadãos vão decidir sobre a continuidade de Basescu a quem o governo de centro-esquerda acusa, entre outras coisas, de não respeitar a separação de poderes, de violar a independência judicial e usurpar o papel do Executivo. Obrigado.